Pela ordem, presidente. Eu só queria dar uma sequência à pauta de trabalho das comissões da casa e dar um informe. A Comissão de Educação, Cultura, Lazer e Turismo, que é composta por mim, na presidência, o vereador Eriossando e o vereador Anadelson, está se reunindo toda terceira quarta-feira do mês, de forma ordinária, e podemos também nos reunir, caso haja necessidade, em reuniões extraordinárias, mas toda terceira quarta-feira do mês. E nessa nós vamos já estar tratando da questão da consulta pública para os diretores, que o prefeito vetou, esse veto já se encontra na casa, e a gente vai tratar, entre outros, assuntos dessa questão nessa reunião da próxima quarta-feira. Muito obrigado.